Hoje eu quero trazer para você três frutas que atrapalham o seu emagrecimento. Mas essas frutas são tão gostosas, apesar de ter bastante fibra. Fruta número um, a manga. Quem não sabe que eu tirei a manga da minha dieta para poder manter a boa forma. Fruta número dois, uva. A uva, apesar de ser muito boa para a mulher na menopausa, o problema é a quantidade, que você só pode 10 e você come mais. E terceira fruta, o açaí. Gente, o açaí é tudo de bom, mas o problema é a quantidade de xarope que colocaram no açaí. Então você vai lá e fala, açaí é saudável. Açaí é saudável, mas o xarope não. Então, mas quem vai aguentar tomar um açaí sem a banana, sem o xarope, sinceramente? Difícil, né? Então tira o açaí da sua vida para você manter a sua boa forma ou eliminar aquilo. Meu nome é Julia Kress, eu sou palestrante e influenciadora para mulheres.